Não é o prédio que tá caindo Não é o prédio que tá caindo São as nuvens que tão passando E não sou eu que não tô sorrindo É teu olho que lacrimejando É tua sorte que não tá fluindo É teu norte que tá variando Não é o prédio que tá caindo Não é o prédio que tá caindo São as nuvens que tão passando E não sou eu que tô confundindo É confundindo que eu vou te explicando Te explicando que não faz sentido Sentido eu parar aqui de papapá Não é o prédio que tá caindo Manobrando premissa Sem ver que o prédio não tá caindo Vem que as nuvens não estão E não sou eu que não tô curtindo É teu couro que desafinando Teu compasso que diminuindo É tua mira que tá mosqueando Não é o prédio que tá caindo 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 São as nuvens que tão passando E o meu voo continua vivo Não é o prédio que tá caindo Não é o prédio que tá caindo Não é o prédio que tá caindo São as nuvens que tão passando E não sou eu que não tô sorrindo É teu olho que lacrimejando É teu olho que lacrimejando É tua sorte que não tá fluindo É teu norte que tá variando Não é o prédio que tá caindo 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 São as nuvens que tão passando E não sou eu que tô confundindo É confundindo que eu vou te explicando Te explicando que não faz sentido Sentido eu parar aqui de papapá Não é o prédio que tá caindo Manobrando premissa Sem ver que o prédio não tá caindo Vem que as nuvens não tão E não sou eu que não tô curtindo É teu couro que desafinando Teu compasso que diminuindo A tua mira que tá mosqueando Não é o prédio que tá caindo 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 São as nuvens que tão passando E o meu voo continua vivo Saiba com quem tá caindo Não é o prédio que tá caindo Não é o prédio que tá caindo E a tua mira que tá caindo Obrigado.